Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com essa cara, sem maquiagem, sem nada Pra mostrar pra vocês esse produto aqui, que eu recebi do ebay, não sei se vocês conhecem É o... o nome horrível de ler, Menon Pro Isso aqui é o seguinte, isso aqui é um quarteto, né, de corretivos Que tem uma ótima fixação e eles tem um acabamento seco E eu gostei demais, o preço vai estar passando aqui, que eu não me lembro, claro E o link do vendedor do produto também vai estar aqui na descrição do vídeo Caso você clique e não esteja lá mais o produto, é porque o produto não está sendo mais vendido pelo vendedor E você pode achar um outro lá semelhante, semelhante não, né Você pode achar um outro igual, outra pessoa vendendo Então eu gostei demais dessas cores aqui, olha isso Ele é muito bem pigmentado, olha isso Só de encostar, e eu gostei muito do acabamento Agora eu vou fazer de um lado pra você ver como é que fica diferente Eu vou usar... o meu, pra mim, tá? Serve tanto esse amarelinho aqui, quanto esse rosinha aqui Que não é um rosa, é um bege meio rosado assim, sabe, né, rosa, rosa Seu rosa não ia dar, né? Esse aqui, eu vou passar com um pincel língua de gato, tá? Esse aqui eu posso passar e passar um pó por cima, ou passar um pó translúcido no rosto todo Que vai dar pra ir trabalhar, que você não vai ver a diferença de cor Já esse amarelinho aqui, ele vai cobrir também Acontece que eu vou ter que usar uma base de cobertura Não muito pesada, leve Pra tirar a cor amarelada, porque fica amarelado, tá? Então vamos lá, vou fazer o... Fazer o teste não, né, porque eu já testei Vou mostrar pra vocês mesmo Eu vou usar esse pincelzinho aqui Vamos lá Espelho, né gente? Espelho, porque... não dá Só usei um pouquinho, reparou? Vou dar no nariz também Conseguem ver a diferença? Olha aqui, gente Olha aqui, manchinha Aqui, ó Olha esse lado Olha a cobertura Olha o lado Olha aqui, que não tem nada E olha aqui Passar mais um pouquinho Conseguem ver? A diferença aqui, ó Lógico, né, gente? Não é pra arrancar pinta A gente pode ver o que a gente faz com elas E aí? O que vocês acharam? Super recomendo esse produto Foi muito barato Muito Eu espero que vocês tenham gostado Da recém Eu tive que ir com essa cara de bunda Pra você ver que realmente funciona Porque não vale, né? Se você tivesse com a base por baixo Vocês não iam ver Que realmente ele funciona Viu? Então é isso, gente? Eu espero que vocês tenham gostado Do produto Eu amei Você pode estar passando com língua de gato Você pode estar passando com o dedo Só que depois que eu comecei a fazer o curso de maquiagem Eu comecei a perceber que não é bom Você usar os dedos Não que seja E você, é claro que você vai usar Acontece que você fica mal acostumado E vai querer botar o dedo na cliente Que eu não acho legal Tá? Eu acho que tudo que eu tô usando agora Eu uso com pincel Até que eu vou botar primer Eu uso pincel Mesmo hidratante não Mas na cliente Com certeza eu vou usar O hidratante na cliente Com um pincel Então haja pincel Então é isso, gente Ó Não transfere Tá? Eu gostei muito Olha o acabamento Aqui, gente Tá vendo? Não transferiu Muito bom Muito, muito bom Toque seco Olha aqui Mais escuro aqui Olha Tá bom, gente? Beijo Tchau Até a próxima Aí, pra começar o vídeo É muito difícil Amor Você dá uma encostada na porta Acho que eu me sinto mais à vontade